Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje vai ser super rapidinho, só pra dar um recado pra vocês. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre o Inktober. Inventado pelo ilustrador Jake Parker, o Inktober é um projeto que visa aprimorar as habilidades artísticas e reunir uma galeria de participantes que toparem a iniciativa. Criado em 2009, o projeto é bem simples. Tudo o que o interessado precisa fazer é desenhar durante todo o mês de outubro uma ilustração por dia. O objetivo é que cada um poste seus desenhos em blogs e redes sociais que preferirem com a hashtag Inktober. Então galera, como eu falei pra vocês, durante todo o mês de outubro eu vou postar um desenho de Nankin, tá bom? Não vai ser um desenho grande, vai ser um desenho pequeno. E esse ano, esse Jake Parker, eu tava funcionando ontem no Instagram, tá? Por iniciativa própria eu resolvi vir aqui falar com vocês e fazer o convite pra vocês participarem também, tá? Ninguém me convidou, não foi nada disso. Eu resolvi participar porque eu achei interessante, é uma forma de vocês poderem treinar também, desenvolver bastante. E é como se fosse um desafio, vocês vão ter que postar aí durante todo o mês de outubro um desenho feito com Nankin apenas, tá bom? Eu vou colocar aí na tela agora os temas que o Jake Parker colocou esse ano, tá bom? Cada dia vai ter uma palavra em inglês, como vocês estão vendo. Pra quem não manja de inglês é só jogar lá no Google Tradutor. E vai ter que ter essa temática. Por exemplo, aí o primeiro dia está como fast. Então no primeiro dia vocês vão ter que fazer um desenho com, tipo, uma pessoa correndo, uma moto, alguma coisa relacionada à palavra rápido. Aí no quinto dia tem lá a sede. Vocês vão ter que fazer algum desenho relacionado à tristeza, uma pessoa chorando, um bichinho com a pata quebrada. Enfim, aí vai dar a criatividade de vocês. Então o Inktober vai começar nesse sábado, dia 1º de outubro, e vai terminar no dia 31 de outubro. Vocês vão poder estar acompanhando todos os meus desenhos diariamente, né, pro Inktober. No meu Instagram, Renata A Selly, com dois A. Vou deixar aqui na tela também o Instagram do criador do Inktober, que é o Jake Parker. Vou também deixar na tela o Instagram do meu marido, pra vocês seguirem ele lá no Instagram também, porque ele também vai estar participando, tá bom? Então nós dois vamos participar. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês forem participar também, não esqueçam de colocar lá a hashtag Inktober. É importante que vocês sigam essa lista, né, de temas sugeridos aí pelo autor. E eu já vi vários ilustradores participando disso. Confesso pra vocês, ano passado eu vi muita gente postando essa hashtag, não faz ideia do que que é. E aí esse ano eu dei uma pesquisada mais a fundo, porque eu vi que tava tendo uma buvoquinha ali no Instagram. E eu resolvi participar também. No final desse mês, tá bom? Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, eu vou comprar um caderninho exclusivamente pra fazer isso. Então no final desse mês, eu... no mês de outubro. Quando acabar o mês, eu venho aqui e mostro pra vocês todos os desenhos que eu fiz ao decorrer do mês, tá bom? Mas se você quiser acompanhar todo dia, vocês podem ir lá no meu Instagram, ver os desenhos que eu irei fazer. E também no meu marido, enfim, aí todo mundo vai ficar feliz. Se vocês forem participar também, me marquem lá no Instagram pra eu ver. Coloquem a hashtag Inktober e coloquem uma marcaçãozinha lá no meu nome também, tá bom? Qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês precisarem, estou aqui. E é isso aí, galera. Grande beijo, vejo vocês no próximo vídeo.